DJ Naldo, o bravo do brega funk A bala do meu copo já subiu pra minha mente Calou na minha saia que esquenta de repente É que eu brisei no amor da gente É que eu brisei no amor da gente Sentadinha inteligente, a danicenta de repente Eu que consenta um setor, eu sento na época carente Eu sento um setor, eu sento na época carente Eu sento um setor, eu sento na época carente É que eu brisei no amor da gente Sentadinha inteligente, a danicenta de repente Eu sento um setor, eu sento na época carente Eu sento um setor, eu sento na época carente Eu sento um setor, eu sento um setor, eu sento no amor da gente Chavoso que produziu, né? Rapaz, uma questão de... Ele, 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 topé, 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 só Voltou pra me satisfazer, garantir a maldade Saboteu o teu corpo, pra tu senta como eu tomei O louco é de barinha, monstro que essa foda sabe Vou matar a saudade de um jeito diferente Isso é pra lembrar o que aconteceu em prazer A bala do meu copo já subiu pra minha mente Calor na minha saia que esquenta de repente É que eu brisei no amor da gente 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 No amor da gente A bala do meu copo já subiu pra minha mente A bala do meu copo já subiu pra minha mente No amor da gente Aí concorrência, como diz meu empresário, o sal tá quente Nem melhor, nem pior, o diferencial E postular Tá de boa, boy O verdadeiro dog malvado, né O VT E o Gigiás Acordou Essa é nova Troinha que vai lançar a pavora O VT e o Snafe vai mandar Ela joga pra trás e pra frente, muito diferente Ela joga pra trás e pra frente, muito diferente Ela joga pra trás e pra frente, muito diferente Ela joga pra trás e... Vai, fiz a nova pras menina que ela é muito inteligente Ela joga a buceta, vai pra trás e vai pra frente Nova para elas, tira a chapa quente Ela tá com a buceta pra trás, ela vai com a buceta pra frente Ela vai com a buceta pra trás, ela vai com a buceta pra frente Mina diferente, puta diferente Ela tá cabu, cê tá pra trás, ela vai cabu, cê tá pra frente Ela vai cabu, cê tá pra frente, ela vai cabu, cê tá pra frente Essa é nova, trainha que vai lançar a pavora, o VT e o Snafe vai mandar Ela joga pra trás e pra frente, muito diferente Ela joga pra trás e pra frente, muito diferente Ela joga pra trás e pra frente, muito diferente Fiz a nova pras menina que ela é muito inteligente Ela joga a buceta, vai pra trás e vai pra frente Nova para elas, tira a chapa quente Ela tá cabu, cê tá pra trás, ela vai cabu, cê tá pra frente Mina diferente, puta diferente Ela tá cabu, cê tá pra trás, ela vai cabu, cê tá pra frente Ela vai cabu, cê tá pra frente, 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 ela vai cab Se bater saudade é só ligar de madrugada Eu te mando acesso sem compromisso de nada A noite é uma criança, hoje eu te pego sapatinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Ai, ai que eu tô molinha, ai, ai que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Ai, ai que eu tô molinha, ai que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Vem me socando com força, com força, com força Vem me socando com força, com força, então me solta com vontade Vem me socando com força, com força Vem me socando com força, então me solta com vontade Vem me socando com força, com força, com força Vem me socando com força, com força, com força Vem me socando com força, com força, com força Vem me socando com força, com força, com força Se bater saudade é só ligar de madrugada Que eu te mando acesso sem compromisso de nada A noite é uma criança, hoje eu te pego safadinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Vere, mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Ai, ai que eu tô molinha Mate, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Vem me socando com força E então me solta com vontade Vem me socando com força Com força vem me socando com força E então me solta com vontade Vem me tocando, conforta, conforta Então não solta perguntas Vem me tocando, conforta, conforta DJ Lauber o brabo do Mega Funny Se tu já tem 18, então tá tudo liberado Sacanagem a noite inteira, sequência de vapo-vapo É tudo no sigilo pra não arrumar problema Que tu é novinha, mas eu sei que tu aguenta Que tu, que tu é novinha, mas eu sei que tu aguenta Pra me arrastar pra treta sabendo que eu sou novinha Me volta devagar, não machucar minha pepequinha Empurra com carinho na chequinha da novinha Na chequinha, na chequinha da novinha Volta devagar, não machucar minha pepequinha Empurra com carinho na chequinha da novinha Na chequinha, na chequinha, na chequinha da novinha Não machucar minha pepequinha Volta, 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 volta Se tu já tem 18, então tá tudo liberado Sacanagem a noite inteira, sequência de vapo-vapo É tudo no sigilo pra não arrumar problema Que tu é novinha, mas eu sei que tu aguenta E aí me arrasta pra treta sabendo que eu sou novinha Me volta devagar, não machuca minha pepequinha Empurra com carinho na tchequinha da novinha Volta devagar, não machuca minha pepequinha Empurra com carinho na tchequinha da novinha Não machuca minha pepequinha Bo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo Esse é o Fiz para as laticas Valor e carinha que Quem é? É o Ananimo Bru, escutiu Me empolguei demais Porra, vou ligar no Pocahain Arriba com Tocca Tocca, Tocca Tocca, Tocca Tocca Volte com o desafio pra você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balançando essa bunda caliente Vou te com o desafio pra você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balançando essa bunda caliente Mamacita, mamacita Que é bonita Balançando a bunda Balançando a bunda Balançando a bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda dance, bunda sobe, bunda kika, bunda para Bunda desce, bunda sobe, bunda dá uma pulsada Bunda desce, bunda sobe, bunda kika, bunda para Och... Chacoalhei, balançar a rafa Bala, 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 bala Bunda, bunda, bunda Vou te com desafio pra você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balança dessa bunda caliente Vou te com desafio pra você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balança dessa bunda caliente Mamacita, mamacita, que bonita Balança na bunda, bunda Balança na bunda, bunda Balança na bunda, 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 bunda Bunda dance, bunda sobe, bunda kika, bunda para Bunda dance, bunda sobe, bunda dá uma pulsada Bunda dance, bunda sobe, bunda kika, bunda para Chacoalha e balança a rapa Para 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 punta 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 E me cabra na pesada E o Matias tá pesado DJ Naldo o brabo do brega funk Mulherão, acelerou meu coração No beat vai até o chão De costa me chamar com a mão Só de olhar, o jeito dela rebolar É o que me faz viajar Então menina vem pra cá Que essa eu fiz pra tu sentar Que essa eu fiz pra tu sentar Que essa eu fiz pra tu sentar Senta, 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 senta Que essa eu fiz pra tu sentar Senta, 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 senta Mulherão, acelero meu coração No beat vai até o chão De costa me chamar com a mão Só de olhar, o jeito dela é bola É o que me faz viajar Então menina vem pra cá Que essa eu fiz pra tu sentar 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 DJ Naldo, o bravo do brega funk MC Reizinho na voz Oxi, pesado De desenvolver nada De lupa na cara Que cor de levinho mais bem forte na pegada Eu fui assaltado e ela foi a bandida Chegou iludindo tudo que ela queria Toma uma botada, acabou sendo ruim É o melhor que chegue em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar, bro Tu pediu pra eu te botar E eu boto o teu pressão Então vai já se prepara na rabota Ou mata-pum E vai já se prepara na rabota Ou mata-pum Tu pediu pra eu te botar Se dá choque no seu sistema Tu pediu pra eu te botar Se eu não me arrumar, bro Tu pediu pra eu te botar Eu te botar, eu te botar Arraba, 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 arraba Tu pediu pra eu te botar Tu pediu pra eu te botar Tu pediu pra eu te botar Arraba, 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 arraba E é mais uma do John John Não, não tem jeito Arraba, arraba, arraba De desenvolver nada De lupa na cara Que cor de levinho mais bem forte na pegada Eu fui assaltado e ela foi a bandida Chegou iludindo tudo que ela queria Toma uma botada, acabou sendo ruim É o New York, cheguei em Brás Se dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar, bro Tu pediu pra eu te botar E eu boto um compreensão Então vai já se prepara Arraba, arraba, arraba Então vai já se prepara Arraba, arraba, arraba Tu pediu pra eu te botar Se dá choque no seu sistema Eu pediu pra eu te botar Se eu não me arrumar, bro Arraba, arraba, arraba Então vai já se prepara Arraba, arraba, arraba O caralho, é o balaquim Ela veio cobrando ciúmes, não sei essa aqui pra ela Veio cobrando ciúmes, calma minha princesa Eu não tenho contrato assinado com você, tá? É só uma pentada, não pensa que aqui tem pesta Como lança é o caralho, eu gosto é da safadeza Se não quiser ficar, faça um favor, me esqueça, me esqueça Tô fudendo tudo, tô fudendo ela Como tuas amiga, da cor mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Seu pau não tem contrato assinado, yeah Tô fudendo tudo, tô fudendo ela Como tuas amiga, da cor mais amiga dela Tô, 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 tô fudendo tudo Tô, tô, tô fudendo tudo, fudendo tudo, fudendo tudo, fudendo ela Como tuas amiga, da cor mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Seu pau não tem contrato assinado, yeah Chavos na produção, solta mais uma que é a explosão Vem eu cobrando ciúmes, calma minha princesa Eu não tenho contrato assinado com você Tá até só uma pentada, não pensa que aqui tem pesta Como lança é o caralho, eu gosto é da safadeza Se não quiser ficar, faça um favor, me esqueça, me esqueça Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tuas amiga da cor, mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Seu pau não tem contato, assinado, mulher Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tuas amiga da cor, mais amiga dela Tô, 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 tô fudendo tu Tô, tô, tô fudendo ela, fudendo tu, fudendo ela Como tuas amiga da cor, mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Seu pau não tem contato, assinado, mulher DJ Naldo, o bravo do brega funk Mais uma que explodiu Originalmente, MC Balor Por outro lado é, ela forma meu cenário Tem a voz Todo, todo, todo tatuado Trajadão de grife, bigode fininho Claro que elas não resistem Te faço convite, tu aceita a proposta De quarto ou de lado, eu vou te tacar piroca De lado ou de quarto, eu vou te tacar piroca Eu dei tudo espelhado, eu vou tirar minha brava Era eu socando dentro, ela se abrindo na minha vara Era eu socando dentro, ela travando na minha vara Ela estava, ela vai descendo com a bunda na vara Abre, ela trava, ela vai descendo com a bunda na vara Todo, todo, todo tatuado Trajadão de grife Bigode fininho Claro que elas não resistem Te faço convite Tu aceita a proposta De quatro ou de lado Eu vou te tacar piroca De lado ou de quatro Eu vou te tacar piroca Viver tudo espelhado Eu vou tirar minha brava era Eu só cando dentro Ela se abrindo na minha vara Ela eu só cando dentro Ela travando na minha vara Ela vai descendo que a mão travada Ela vai descendo que a mão travada Ela vai descendo que a mão travada Ela abre, ela se trava Ela vai descendo que a mão travada Ela vai descendo que a mão travada Ela vai descendo que a mão travada Vai descendo que a mão travada Jinaldo, o bravo do brega funk Vai descendo que a mão travada Eu me ensimarei, a praba da putaria O cara é o balacrinha, quer ouvir de novo EPG, e bate, bate, não estronda Fica com a bichinha, todo empolgado Botei a minha beca e bolei um baseado Quer língua, eu te dou, bebê você merece Quer língua, eu te dou, bebê você merece Então coloca a calcinha de lado E eu vou te mostrar o que é que eu faço Mas é que baby língua que eu te taco Mas é que baby língua que eu te taco Quer ficar com o bebê e a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha Essa língua tal, essa línguadinha Igual na xereca pra deixar ela molhadinha Essa língua tal, essa línguadinha Igual na xereca pra deixar ela molhadinha Essa língua, níngua, 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 níngua Fica com a bichinha, todo empolgado, botei a minha beca e bolei um baseado Que é língua, eu te dou, bebê você merece, que é língua, eu te dou, bebê você merece Que são que tão, coloca a calcinha de lado, eu vou te mostrar o que é que eu faço Mas é que bebe língua, eu te taco, mas é que bebe língua, eu te taco Fica com a bichinha, a conversa é simplesinha, tu tira a calcinha, ele faz a linguinha Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha, é só língua, é só língua, é só línguadinha Ligua na xereca pra deixar ela molhadinha Ele faz a linguinha, molhadinha, molhadinha, ele faz a linguinha O cara é o balacão, quer ouvir de novo, EPG e bate, 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 não estronda DJ na dobra É um feitiço essa menina, quer me iludir também Sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém Dentro da Mercedes vem, fumaça voando alto Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Mas o cordeiro do carro falou que tinha gostado, mas na cama eu quero ver Agüenta, aguenta o combate, babate, 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 babate Babate, 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 xereca te conquistou Babate, 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 xereca te conquistou É um feitiço essa menina, quer me iludir também Sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém Sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém Dentro da Mercedes vem, fumaça voando alto Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Mas o cordeiro do carro falou que tinha gostado, mas na cama eu quero ver Agüenta, aguenta o combate, babate, 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 babate Xereca te conquistou M.C. Resina Voz Piqueo, grana, venham E aí, Chavo kilometers Explodiu mais uma Porra me empolguei demais, na mão ela faz assim Quica por cima, ela trava a descontar a raiva em mim Pra me empolguei demais, na mão ela faz assim Quica por cima, ela trava, descarrega o pente em mim É fogo no parquinho dela Eu provoquei porque eu quero ver se teu lado perversa É fogo no parquinho dela Bate aquela gama, vai, vai, falta doença perversa É fogo no parquinho dela Eu provoquei porque eu quero ver se teu lado perversa É fogo no parquinho dela Vai fogo no parquinho dela Bate nessa perversa Faz essa cara de safada pro pai MC Rezinha a voz Entendeu? Eu não entendi Já trouxe o que produziu, mas não é disso Ela me empolguei demais, na mão ela faz assim Quica por cima, ela trava, desconta a raiva em mim Ela me empolguei demais, na mão ela faz assim Quica por cima, ela trava, descarrega o pente em mim É fogo no parquinho dela Eu provoquei porque eu quero ver se teu lado perversa É fogo no parquinho dela Bate aquela gama, vai, vai Falta toda essa perversa É fogo no parquinho dela Eu provoquei porque eu quero ver se teu lado perversa É fogo no parquinho dela Bate aquela gama, vai Mota toda essa perversa Bate, 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 bate Que ela gama, vai Malta, 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 essa performance Bate, 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 bate que ela pega Vai! Malta, 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 uma dura nessa performance É fogo no parquinho dela Bate, bate Bate Essaéma, essa performance Bate aquela como Bate, 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 cai Alemissa Gênerran De Jinaldo, o bravo do grega Bate, bate, bate Bem, tá O copo, não, não, não É o balaquinha Game na cena, nem tenta Ela, ela terminou comigo, em plena sexta-feira Pensou que eu ia chorar, mas vou cair na bagaceira E aquelas tóis amiga que falava que eu não presto Hoje elas querem me dar, eu vou comer, eu confesso Hoje elas querem me dar Larga essa piranha, ela nunca te mereceu Larga essa piranha, ela nunca te mereceu Chupa eu, chupa eu, chupa, chupa, chupa Então chupa eu, chupa eu, chupa, chupa, chupa eu Larga essa piranha, ela nunca te mereceu Chupa, 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 chupa Então chupa eu, chupa, chupa, chupa Larga essa piranha, ela nunca te mereceu Larga essa piranha, ela nunca te mereceu Então chupa eu, chupa eu, chupa, chupa, chupa Chupar eu, chupar eu, chupar, chupar, chupar eu Ela, ela terminou comigo, em plena sexta-feira Pensou que eu ia chorar, mas vou cair na bagaceira E aquelas tóis amiga que falava que eu não presto Hoje elas querem me dar, eu vou comer, eu confesso Hoje elas querem me dar Lá que essa piranha, ela nunca te mereceu Lá que essa piranha, ela nunca te mereceu Chupar eu, chupar eu, chupar, chupar, chupar eu Chupar eu, chupar, chupar, chupar eu Lá que essa piranha, ela nunca te mereceu Chupar, 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 chupar eu Chupar, 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 chupar eu Lá que essa piranha, ela nunca te mereceu Pra que essa piranha, ela nunca te mereceu Então chupa eu, chupa eu Chupa, chupa, chupa Então chupa eu, chupa eu Chupa, chupa, chupa eu O Jinaldo, o bravo do Megafunk Pra que essa piranha, eu não sei o que eu tô mais Pra que essa piranha, eu não sei o que eu tô mais Pra que essa piranha, eu não sei o que eu tô mais Mais uma, mais uma Muito pesado no glam, a daninha tá ligada Ela gosta disso, né? Fogo no parquinho Essa é no beat, só a hit pra ligar Hoje é sessão de putaria, não tem hora pra acabar Segue sim de camisinha, chama amiga pra blotar Vai ter pato com as amiguinhas Toma, vai novinha, escolhe se é no bebo Se é dentro da casinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Escolhe se é no bebo se é dentro da casinha Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer foder no bebo na casinha Pado, lozinho, já convocou tas amiguinha Toma, vai novinha, Toma, vai novinha Surra de pacete, bem na tua bucetinha Toma, vai novinha, Toma, vai novinha Surra de pacete, bem na tua bucetinha Toma, vai novinha, Toma, vai novinha Sorra de pacete, bem na toa, bocetinha Vai novinha, vai novinha É mais um no beat, beat Só a hit, tá legal, tá legal Vai novinha, vai novinha Toma, 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 toma Hoje é sessão de putaria Não tem hora pra acabar Segue isso de camisinha Toma amiga pra blotar Vai ter pato pra as amiguinha Toma, vai novinha Escolhe seu no bumbum se é dentro da casinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Escolhe seu no bumbum se é dentro da casinha Mas não tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua Vai rolar uma fugitinha Escolhe se tu quer fuder no bumbum na casinha E a tropa do lazer já provocou tas amiguinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Sorra de pacete, bem na toa, bocetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Sorra de pacete, bem na toa, bocetinha Toma, vai novinha Torra de pacete, passei na toa, bocetinha Toma, vai novinha Sorra de pacete, bem na toa, bocetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Sorra de pacete, bem na toa, bocetinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha DJ Aldo, o bravo do brega funk Não confundam, não confundam O caralho É o balaquinho Eu conheci uma novinha, tava afim de fuder Entra aqui no meu gol branco, já tá covrido o fumê Não fica acanhada aqui, aqui ninguém vai ver Então me diz novinha, o que você vai querer? Então me diz novinha, o que você vai fazer? Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Mete, mete no escuro, então vem, vem, vem me fuder Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Me mete com o carinho que hoje eu... Vou cedar pra você, vou cicar pra você Soca com carinha, vou cedar pra você Soca com carinha, não vem, vem me fuder Eu vou cedar só pra você, vou cicar só pra você Mete, mete no escuro, então vem, vem me fuder Soca, 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 soca Vem me fuder, vem me fuder, vem me fuder Eu conheci uma novinha, tava afim de fuder Entra aqui no meu gol branco, já tá cofrido o fumê Não fica acanhada, que aqui ninguém vai ver Então me diz novinha, o que você vai querer? Então me diz novinha, o que você vai fazer? Eu vou cedar só pra você, vou cicar só pra você Mete, mete no escuro, então vem, vem, vem me fuder Eu vou cedar só pra você, vou cicar só pra você Me mete com carinha que hoje eu tô, ó, ó Vou cedar pra você, vou cicar pra você Soca com carinha que hoje eu tô, ó, ó, ó Vou cedar, 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 cedar pra você Soca, soca com carinha, então vem, vem, vem me fuder Me fuder, me fuder, me fuder, então vem, vem Vem me fuder, me fuder, me fuder, me fuder, me fuder Eu vou cedar só pra você, vou cicar só pra você Mete, mete no escuro, então vem, 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 vem me fuder Soca, 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 soca E aí, barca na batida É fada ou bruxa Só a voz, já dá o drama Eita novinha malvada, novinha cruel Ela toma um ABL e já quer parar no motel Ela tá ficando louca, beijando na boca Tá ficando louca, querendo tirar a roupa Ela tá ficando louca, querendo tirar a roupa Que coisa louca Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder com isso Zutaca, só pica na minha chanta, faz eu querer de novo Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder com isso Zutaca, só pica na minha chanta, faz eu querer de novo Eu te chamei pra fuder, pra fuder com isso Zutaca, só pica na minha chanta, faz eu querer de novo Eita novinha malvada, novinha cruel Ela toma um ABL e já quer parar no motel Ela tá ficando louca, beijando na boca Tá ficando louca, querendo tirar a roupa Ela tá ficando louca, querendo tirar a roupa Que coisa louca Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder com isso Zutaca, só pica na minha chanta, faz eu querer de novo Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder com isso Zutaca, só pica na minha chanta, faz eu querer de novo Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder com isso Zutaca, só pica na minha chanta, faz eu querer de novo É o diamante, bebê, é outro sabor Basta no beat, fudeu DJ Naldo, o bravo do brega funk Porra, essa tá no beck O bravo do brega funk Descute, escute com uma bichinha, quero nem saber Hoje eu vou baratinar, vou transar e vou beber Vou fumar o embequia, o som de matuê Faz amiga, quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casamante com os amigos Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Tá chupando, me botando e eu sentando Me botando e eu sentando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Tá chupando, me botando e eu sentando Me botando e eu sentando DJ Naldo, DJ Naldo, DJ Naldo, o bravo do brega funk Pedrinho do charme, yo, diferenciado E o chiquete? Acordou E ela gosta de desenvolvido, viajar nos cria Pra ter que ir mais tarde que hoje vai ser festinha Chama as amiguinha pra eu fazer uma proposta Tu senta de frente e ela de costa Tu senta de frente e tô bem de costa Tô descendo a xerequinha, quinha, 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 quinha Desço, 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 desço Desço, 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 desço Desço, 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 desço Já fez o que aconteceu Já vai falar na pinga lua E ela gosta de desenvolvido, viajar nos cria Pra ter que ir mais tarde que hoje vai ser festinha Chama as amiguinha pra eu fazer uma proposta Tu senta de frente e ela de costa Tu senta de frente e tô bem de costa Estou descendo a xerequinha, quinha, 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 quinha Desço, 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 desço Desço, 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 desço Vai me sarrar, me bota, vai sarrar na pinga lua Vai me sarrar, me bota, vai sarrar na pinga lua Vai me sarrar, me bota, vai sarrar na pinga lua Vai me sarrar, me bota, vai sarrar na pinga lua Vai me sarrar, me bota, vai sarrar na pinga lua Vai vir a rata, corta, corta aqui na rua Estou descendo a xarequinha, minha, 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 minha Desça, 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 desça Como ela vai ser mal pra mim Desça, desça Desça, desça, vaiím 2022 Ou esse, ou nesse, não pode ir Vai sair na Lorda E saca só como essa menina mexe Toda sensual, a safada me enlouquece Mora na favela, mas se tem baile ela desce A bunda no chão tá colando igual chiclete E quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Segura essa sequência que ela vai dar com o bundão Esse é meu talento Pode, 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 pode jogar Se acabar rebolar, quando eu começar Tu vai ficar sem a, então pode pinar Que eu vou disparar, tem mica Que ela vai se empolgar Pode, 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 pode jogar Se acabar rebolar, quando eu começar Tu vai ficar sem a, então pode pinar Que eu vou disparar Em mica, em mica, em mica Tu vai ficar sem a, tre 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 Eu vou disparar, tre 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 E saca só como essa menina mexe Toda sensual, a safada me enlouquece Mora na favela, mas se tem baile ela desce A bunda no chão tá colando igual chiclete E quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Segura essa sequência que ela vai dar com o bundão Esse é meu talento Pode, 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 pode jogar Se acabar rebolar, quando eu começar Tu vai ficar sem a, então pode pinar Que eu vou disparar, tem mica Que ela vai se empolgar Pode, 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 pode jogar Se acabar rebolar, quando eu começar Tu vai ficar sem a, então pode pinar Que eu vou disparar Em mica, em mica, em mica Tu vai ficar sem a, tre 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 Eu vou, eu vou disparar Tre 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 tre, tu vai ficar sem a, então pode pinar Que eu vou, eu vou disparar O caralho É o balaquinho Pop na batida Hoje vou te fazer um convite Eu sei que tu gosta Nesse movimento vou te lançar uma proposta Desce rebolando teu popo na minha Desce rebolando teu popo na minha Tô me preparando Toda vez citando Hoje eu tô gostando Não vem rebolando Pera ai, perai, muda o ritmo aí Popo li preparando Toda vez citando Hoje eu tô gostando Tá, vem rebolando Vem rebolando Vem rebolando Vem rebolando, vem rebolando Lé, né, lé, lé, lé Secem rebolando Lé, 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 lé Secem rebolando Vem rebolando,lands Lasce, 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 lasce rebolando Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrado, hein cachorro Vou te fazer um convite, eu sei que tu gosta Nesse movimento vou te lançar uma proposta Desce rebolando o teu popo na minha Desce rebolando o teu popo na minha Tá me preparando, toda me excitando Hoje eu tô gostando, não vem rebolando Peraí, peraí, muda o ritmo aí, pop Desce rebolando, toda me excitando Hoje eu tô gostando, não vem rebolando Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando Desce rebolando, desce rebolando Desce rebolando, desce rebolando Desce rebolando, desce rebolando MC Reisina Voz É terremoto na cidade E aí é chavoso Pau de sirena, essa menina levada Quase que eu jurei quando ela me deu uma sentada De costa pra mim e de frente pra parede Eu não resisti quando ela chamou no macete, macete, macete Passagem tá na minha cara Quero ver se tu é braba Passa a jota na minha cara Representa na sentada Vai safado, vai, 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 vai safado Passa esfrega na minha cara Passa esfrega na minha cara Cara, 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 cara Passa os folhegas na minha cara Na minha cara, 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 cara Chagosu que produziu Mais uma que explodiu MC Rezinha a voz Entendeu ou não entendeu Eu pensei nessa menina levada Quase que eu jurei quando ela me deu uma sentada De costa pra mim e de frente pra parede Eu não resisti quando ela chama Eu não aceito, mas aceito, mas aceito Nossa, ela já tá na minha cara Quero ver se tu é braba Passa a chota na minha cara Representa na sentada Vai safado, vai, vai, vai Vai safada, vai, vai Passa esfrega na minha cara 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 Swing dos traquinos Manda pra elas, bebê Ela é safada e não quer compromisso É cachorrona e adora o perigo Toda soltinha e se amarra nos maloca Fica instigada quando eu faço minha proposta Oxiga aí menina, brota na base Eu sei o que tu quer, tu quer fazer sacanagem E quando toma todas elas e solta Fica louquinha pra sentar com a Xota Ô brota, 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 brota com a Xota Brota, brota com a Xota Swing dos traquinos Manda pra elas, bebê Ela é safada e não quer compromisso É cachorrona e adora o perigo Toda soltinha e se amarra nos maloca Fica instigada quando eu faço minha proposta Oxiga aí menina, brota na base Eu sei o que tu quer, tu quer fazer sacanagem E quando toma todas elas e solta Fica louquinha pra sentar com a Xota Ô brota, 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 brota com a Xota Chô, 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 chô Namoro terrível, parece um lance e tá pra lá de compromisso Te amo minha vida, mas tu acabou comigo Eu peço desculpa, por favor, volta comigo Foi baratina com as amiguinha E eu lá chorando e tu tirando tua bravinha Pedi pra voltar e você só que escutaria Ele acabou comigo e pediu pra voltar Perdeu esse cara e eu só quero baratinar Perdeu esse cara e eu só quero baratinar Eu só quero baratinar Ele acabou comigo e pediu pra voltar Perdeu esse cara e eu só quero baratinar Eu só quero, quero, quero baratinar Eu só quero, quero, quero baratinar Eu só quero, quero, quero baratinar Infelizmente ele é isso né Eu só quero baratinar Baratinar Namoro terrível, parece um lance e tá pra lá de compromisso Te amo minha vida, mas tu acabou comigo Eu peço desculpa, por favor, volta comigo Foi baratina com as amiguinha Foi baratina com as amiguinha E eu lá chorando e tu tirando tua bravinha Pedi pra voltar e você só que escutaria Ele acabou comigo e pediu pra voltar Perdeu esse cara e eu só quero baratinar Perdeu esse cara e eu só quero baratinar Eu só quero baratinar E acabou comigo e pediu pra voltar Perdeu esse cara e eu só quero baratinar Perdeu esse cara e eu só quero baratinar Ai eu só quero, quero, quero baratinar Infelizmente ele é isso né Diretamente Já sabe né Tudo bem, não é chumeça Tudo caralho É baratina Beber carta menos, também não é documento Sei que sou novo, mas tu viaja no instrumento Eu e tu na cama, só escuto o gemido Nós é mó presença e tu quer tirar bandido Pagando o auditor pensando que eu sou menino Só porque eu sou novita pensando que eu sou criança Pega na minha balança Bota na boa e mama Bota na boa e mama Só porque eu sou novita pensando que eu sou criança Eu e tu na cama só escuto gemido Nós é mal presença e tu quer tirar bandido Eu e tu na cama só não me olhai A Bianca não aguentou a minha pressão De se amar, para, bota devagar então Calma, calma, bebezão Eu sei fazer com carinho Fica na posição Eu te mostro o talentinho Fica na posição Eu te mostro o talentinho Prepara a ponta Bem devagarinho Prepara a ponta Bota, 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 bota Gostosinho Bota, 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 bota Gostosinho Fica na posição Eu te mostro o talentinho Bota, 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 gostosinho Bota, 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 gostosinho Bota, 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 gostosinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, vai ST Studio, porrada digital A Bianca não aguentou a minha pressão Disse amor para, bota devagar então Calma, calma bebezão Eu sei fazer com carinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Prepara, aponta, bem devagarinho Prepara, aponta, vai Bota, 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 bota Gostosinho, bota, 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 bota Gostosinho, bota, 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 bota Gostosinho, fica na posição Eu te mostro o talentinho, bota, 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 gostosinho Bota, 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 gostosinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho, fica na posição, vai Meu DJ Naldo, bota pra atorar Arroba seu ministro aqui nos Instagram DJ Naldo, bota pra do brega fã E ele se abalou, essa vai contagiar MK tá pesado, vai, vai, vai O mudão girou, a catraca gira Quer abalo de novo, vai pro final da fila E perdeu, se arrependeu e até hoje me liga Eu tava com saudade, mas das tuas amigas Eu tava com saudade, das tuas amigas Todo homem tem uma recaída pela ex É que a gente faz tudo que a outra não fez Senta, 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 dou um sentadão de três Basta aquele jeito gostoso que eu viciei Basta aquele jeito gostoso que eu viciei Basta aquele jeito gostoso que eu viciei Senta, 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 quer se destrava Para na posição Senta, quer se destrava Para na posição Sessão de socadão Sessão de socadão Sessão de soca, soca, soca Senta aí, quer se solgadão, solgadão Traga o cabo lá no chão Solgadão, solgadão Para na posição Senta aí, quer se, quer se, quer se, quer Para na posição Tenta, tenta Quer se, quer se, quer se, quer Para na posição MC não é do DK e MC abalo, essa vai contagiar MK tá pesado, vai, vai, vai O mudão girou, a catraca gira, quer abalo de novo, vai pro final da fila Me perdeu, se arrependeu e até hoje me liga Eu tava com saudade, mas das tuas amigas Eu tava com saudade, das tuas amigas Todo homem tem uma recaída pela ex É que a gente faz tudo que a outra não fez Sinto, 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 dou, sinta, dou os três Basta aquele jeito gostoso que eu viciei Senta, senta, que se destrava, para na posição Sessão de socadão, sessão de socadão Sessão de soca, soca, soca Senta e aquece, socadão, socadão Já não tá, pular no chão Sou Gatão, Sou Gatão Vá, para na posição Senta aí, aquece, quece, quece, quece Vá, para na posição Tenta, penta Vá, para na posição Real daí, Playboy E é mais um ano, John Jones Não tem jeito É um trair a cara Dos toques pra trás, dos toques pra frente Tipo encaixada, só que agora é diferente Essa vai ficar na tua mente Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, só botada Ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás Tacu não vai, tacu não vai, 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 vai Taca bunda, vai, 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 toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, só botada Só botada, só botada, só botada, toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão É o daí, playboy É o daí, caralho E é mais uma do John Jones, não tem jeito DJ Naldo, o brabo do brega funk Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, só botada Ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás Tacu não vai, tacu não vai, 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 vai E é mais uma do John Jones Não tem jeito Por essa, meu futuro esperava Mãe banerão na voz O caralho é o balaquinho Olha, olha que coisa mais lenda Que coisa gostosa Quando passar na rua Com o short da hora Com a blusa da hora Cabelo cacheado Às vezes fica liso Mesmo assim eu viajo Vou dar logo a ideia Pra ela se ligar E aí, bebê, posso te empurrar? Deixa eu te empurrar Empurra, empurra, soca, 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 soca Na minha choca, empurra, soca, empurra, soca Na minha choca, que tá metendo, soca, no botão Ficou de fato, ele vai penetrando Calma, garoto, tá me achucando O garoto tá me achucando O garoto tá me achucando Tocando o botão O que tá metendo, socando, botando Ficou de fato, ele vai penetrando Calma, garoto, tá me achucando O garoto tá me achucando Tocando o botão Tocando o botão Tocando o botão Olha, olha que coisa mais lenda Que coisa gostosa Quando passa na rua Com o shortinho da hora Com a blusa da hora Cabelo cacheado Às vezes fica liso Mesmo assim eu viajo Vou dar logo a ideia Pra ela se ligar E aí, bebê, posso te empurrar? Posso te empurrar? Posso te empurrar? Empurra, empurra, soca, 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 soca Empurra, soca, empurra, soca, soca O nome é xia O que tá botando, socando, botando Ficou de fato, ele vai penetrando Calma, garoto, tá me achucando O garoto tá me achucando Tocando o botão Tocando o botão O que tá botando, socando, botando Ficou de fato, ele vai penetrando Calma, garoto, tá me achucando O garoto tá me achucando Tocando o botão Tocando o botão Tocando o botão O garoto tá me achucando Tocando o botão Tocando o botão E morre com a soca, soca, soca na metade O original Swing dos tradenos, bebê Manda pra elas E se você ligar Vou mandar se fuder Maldito tempo aquele que eu perdi com você E se tocar de novo Não vou atender não Porque nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão Quem perdeu foi você Não vem pedir perdão Chora bebezão Nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão Quem perdeu foi você Não vem pedir perdão Chora bebezão Chora bebezão Nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão E se você ligar Vou mandar se fuder Maldito tempo aquele que eu perdi com você E se tocar de novo E se tocar de novo Não vou atender não Porque nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão Chora bebezão Quem perdeu foi você Chora bebezão Manda pra elas Manda pra elas Então vou apagar Vou te levar pro barraco Pro barraco balançar E a putaria louca na favela vai rolar E a putaria louca na favela vai rolar Se eu fosse tá paradão Então vem puxar de tesão Sei que fosse daí galodão Mudaria bater de montão Então me soca, me bota de lado de cima pra baixo Tô cheio de tesão Então me soca, me bota de lado, bota de lado, bota de lado, bota de lado Me soca, me bota de lado de cima pra baixo Tô cheio de tesão Me soca, me bota de lado, bota de lado, bota de lado, bota de lado A pola toca do cidadela De cima pra baixo Tô cheio de tesão A pola toca do cidadela De cima pra baixo Tô cheio de tesão DJ pra de glódezinho Tá ligado? Explodiu Manda pra ela É o rapaz Não devia tu tá com fogo Então vou apagar Vou te levar pro barraco Pro barraco balançar E a putaria louca na favela vai rolar E a putaria louca na favela vai rolar Eu vou te dar paradom Então vem, tô cheio de tesão Vem que você daí, caludão Putaria bater de montão Então me soca, me bota de lado de cima pra baixo Tô cheio de tesão Então me soca, me bota de lado, bota de lado, bota de lado, bota de lado Tota do cidadão De cima pra baixo, tô cheio de tesão Toma botadão, soutadão, burradão, burradão, soutadão Cota do centro é a silencio pra baixo Eu sei que desão E eu Vem continuar DJ Ronaldo, o Brasileiro, o Brasileiro Desde Havaí de Favela, eu sei que tu conhece Então pode chegar meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu socorro Está blusa de lançar E quanto isso vai são a calapá balança Calapá balançar Calapá balançar Calapá balançar Calapá balançar Então moleque, se prepara, tô trazendo aquecimento pra todas tarada Enquanto eu faço hit esses caras só falam Vou lançar no braga, fuck é mais uma pedrada, mais uma pedrada Ô balandra, toda vez que eu toco você dança Vai jogando, vai jogando a por tranca Vai jogando, vai jogando a por tranca, joga a por tranca Esse alvaí de favela eu sei quem tu conhece, então pode chegar meu amor Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança, e enquanto isso é sua filha balança Vou lançar, vou lançar, vou lançar 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 Então moleque, se prepara, tô trazendo aquecimento pra todas tarada Enquanto eu faço hit esses caras só falam Vou lançar no braga, fuck é mais uma pedrada, mais uma pedrada Ô balandra, toda vez que eu toco você dança Vai jogando, vai jogando a por tranca Vai jogando, vai jogando a por tranca, joga a por tranca, tranca B é o P do IR Dá na bolazão, baby Flávio, pancadão no frio É mais uma F B é o P do IR Toma essa rada Deixa o box engraçado Saio de toalha molhada do quadro Pira só querendo o que ela tem embaixo Danadinha, bem cuidada, gostosinha, perfumada Tô com água na boi, olhando essa safrada Olha como ela vem, fogosa Em flora do pedino, na treta que ela gosta Já vi que tá tarada, tá mal intencionada Joga, 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 joga na cara Pepequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Foi que quer, quer tomar Pepequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar, 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 tomar sarrada Quer, 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 quer tomar Olha como ela vem, 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 vem Olha como ela vem, na mão intencionada Ela joga, 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 joga na minha cara Na mão intencionada Joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Na mão intencionada Joga, 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 joga na minha cara É mais uma F Quem é esse? DJM Eu anônimo E o C Que ele fica Vai Vai Que ele fica Aquelas coisas E aí DJM Pode ir Agora vai DJ Naldo Pega Punk Deixou o box engraçado Saiu de toalha Mulher dado com a Pia só querendo O que ela tem embaixo Danadinha bem cuidada Gostosinha pra fumar Tô com água na boi Olhando essa safrada Olha como ela vem Fogoda Reclorando pedindo A preta que ela gosta Já vi que tá tarada Tá mal intencionada Joga, 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 joga Pebequinha malvada Descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Oi, tô, quer, quer tomar Pebequinha malvada Descendo ela trava Antes que comecei não para Quer tomar, toma, 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 toma Toma essa roda Que, quer, quer tomar Que, quer, quer, quer Olha como ela vem Veem, veem, veem Olha como ela vem Na mão intencionada Joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Tá mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara É mais uma F Quem é? DJM Eu anônimo E você é? Toma essa roda Que ele pique Vai, vai Que ele pique Aquelas coisas Vem comigo, vem Não, 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 não Eu é Elvis, minha vida Pode me chamar de minha vida Tá minha vida Tá com saudade de mim Não consegue me esquecer Mas foi você que falou Que não queria me ver Só que ela quer me ver Tô indo buscar você Duvido que eu ia brotar E foi bem Aí quando eu chega Ela já foi pedindo pra Bota tudo Bota tudo Bota tudo Vai Bota tudo Bota tudo Bota tudo Vai Bota 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 Tá com saudadei de mim Não consegue me esquecer Mas foi você que falou Que não queria me ver Só que ela quer me ver Tô indo buscar você Duvido que eu ia brotar E foi meio Aí quando eu cheguei Ela já foi pedindo pra Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo E foi bem É o LVC aqui Swing dos trekinos Deixa eu te falar que eu não tô de brincadeira Hoje a doideira a noite inteira não pode parar Se o vizinho chegar e mandar baixar o som Diz que o clima tá bom e mandar ele passear Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra sarrar Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra sarrar Eu vou sarrar, encaixar, sarrar, encaixar, sarrar, encaixar 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 ST Estúdio, porrada digital Deixa eu te falar que eu não tô de brincadeira Hoje a doideira a noite inteira não pode parar Se o vizinho chegar e mandar baixar o som Diz que o clima tá bom e mandar ele passear Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra xarrar Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra xarrar Eu vou xarrar, encaixar, xarrar, encaixar, xarrar, encaixar Eu vou xarrar, encaixar, xarrar, encaixar, xarrar, encaixar Eu vou xarrar, encaixar, xarrar, encaixar, xarrar, encaixar Eu vou sarrar, encaixar, sarrar, encaixar, sarrar, encaixar Suído, sequinho Eu vou sarrar, encaixar, sarrar, encaixar, sarrar, encaixar Vou fazer daquele jeito que tu vai amar A nossa hora chegou, vamos aproveitar Eu prometo, meu amor, não vou me empolgar Bota, tira, empurra, encaixar, mas a se machuca Bota, tira, empurra, encaixar, mas a se machuca Bota, tira, empurra, encaixar, mas a se machuca Hoje eu só quero te dar Eu boto, empurro, encaixar, mas sem te machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Eu boto, empurro, mas sem te machucar Bota, tira, empurra, encaixar, mas a se machuca Bota, tira, empurra, encaixar, mas a se machuca Bota, tira, empurra, encaixar, mas a se machuca Hoje eu só quero te dar Eu boto, empurro, encaixar, mas sem te machuca Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Eu boto, empurro, mas sem te machuca Hoje eu só quero te dar Diretamente, restos, love, fuck Yeah, eu anonimo W-R-R-I-G-M Aí não sorriu de amor Você pensa que eu já dei Eu falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Vai ser tudo com carinho, não vou te machucar Vou fazer daquele jeito que tu vai amar A nossa hora chegou, vamos aproveitar Eu prometo, meu amor, não vou me empobrar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Eu boto, empurro, encaixa, mas sem te machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Bota, empurra, e punga, que marcar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Conquertei os meus dezoito e eu não acordei Sempre quis sentar desde que eu tinha dezesseis Mas mamãe e o papai não deixavam eu sair Quando for botar, bota devagarinho em mim Bota, tira, empurra, caixa, mas eu sei machucar Bota, tira, empurra, caixa, mas eu sei machucar Bota, tira, empurra, caixa, mas eu sei machucar Hoje eu só quero tirar Eu boto, empurro, encargo, mas sempre machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Eu boto, empurro, mas sempre machucar Hoje eu só quero te dar Dada boladão, baby, JS Tenta, tava de lado, cabelo indisfaçado Perfume importado e ela se aproximou Colou do lado, me pedi um cigarro Aí entrou no carro e o clima esquentou Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando Que tá carinho que eu vou empurrando Eu vou empurrando, eu vou botrando Vai penetrando, vai penetrando Que tá carinho que eu vou empurrando Eu vou botrando Eu fui empurrando Dada bola da U, baby J.S. Tenta Tava de lado, cabelo indisfaçado É fome importado e ela se aproximou Colou do lado, me pedi um cigarro Aí entrou no carro e o clima esquentou Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando Dada carinho que eu fui empurrando Eu fui empurrando, eu vou botando Vai penetrando, vai penetrando Dada carinho que eu fui empurrando Eu fã, eu fã, eu fã, eu fã, eu fã, eu fã, eu fã 숨 Gonçoevão Oh, yeah, yeah Dada Boladão, baby J.S. Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, vou te machucar, vou te machucar Vem cá, vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Sou fã dessa menina, que me faz delirar Me alucina, e eu não sei mais disfarçar Quando ela empina, não paro de olhar Então menina, hoje eu vou te botar Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Te macho, 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 machuca, vem cá Toma, 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 toma Dada boladão Sou fã dessa menina, que me faz delirar Me alucina, que eu nem sei disfarçar Quando ela empina, não paro de olhar Então menina, hoje eu vou te botar Vou te macho, 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 machuca, vem cá Vou te macho, 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 machuca, vem cá Toma, 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 toma Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Tchau, tchau